Buenas pessoal, tudo bem? Essa aqui é uma faca utilitária, é um modelo novo que eu fiz a pedido do seu Martinho, cliente aqui de Caxias do Sul. Ela é feita em aço 5160 de 4.7mm de espessura, tem 30cm de comprimento total, sendo 18cm de lâmina. É escurecida no percloreto com aplicação de mostarda para fazer essa pátina aí. O cabo é em jacarandaca viúna com pinos em inox. A bainha é feita em couro bovino, costurada à mão. Espero que vocês gostem do vídeo. Feita essa furação, eu fiz o acabamento na parte da frente e na parte de trás, até a lixa 1200. E agora a gente vai fazer a colagem. Rola Urbipox, 10 minutos. Vou misturar bem agora e fazer a colagem. Faço na tala e no aço e faço o mesmo com a outra tala. Música 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 Por último, coloco o pino do meio e prendo com os grampos C, né? E a limpeza eu faço com acetona e algodão. Música Música Depois de seca, a gente vai partir para o desbate, né? Primeiro a gente rebaixa os pinos ali. Música Música E faz o contorno em formato do cabo. Música Usar o rolete, né? Para agilizar essa parte de trás do cabo. Agora a gente vai diminuindo a espessura das talas, né? Na frente. Na frente sempre é um pouco mais... Música 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 É uma madeira bem bonita, dá um cabo bem legal. Música Música No formato próximo do final já, retiro a mesa flat e uso uma lixa flexível para dar um acabamento melhor, né? Tirar os lixos mais grossos ali da lixa Grão Q16 e eu vou até a lixa 220 flexível agora, para adiantar o meu serviço para o lixamento manual, né? Música Música E aí está pronta a faca, né? Ficou uma faca bem legal, desenho bem bonito, eu achei. O acabamento ficou bacana, combinando também, né? É uma faca que vai ser bastante usada, então ela escurecida assim, vai levar mais tempo assim, para aparecer algum ponto de oxidação, né? De fora que você pode aplicar mostarda quantas vezes quiser depois. Só fazer o polimento ali com a massa de polir e fazer a mesma coisa, ela vai estar sempre bonita assim. Ficou pesando umas 300 gramas mais ou menos, né? Porque o aço é um pouco espesso, mas ficou bem legal na mão assim, o balanço dela, sabe? A bainha é estampada e costurada à mão, tem um passador de cinto bem justo, né? Para não ficar balançando no cinto. Música Acho que ficou um conjunto bem bacana, uma faca que pode levar para qualquer lugar, serve para muitas coisas diferentes, né? Música Esse acabamento da mostarda, eu acho, é um dos meus preferidos também. Música Música Eu coloquei a minha marca agora, né? Lucas Ovaler Música 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 Bem discreta, né? Não pode ser muito grande. Música 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 Ela está cortando muito bem também, né? Ficou com um fio bem, bem delicado, bem agressivo, então... Ficou de bola Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus e qualquer coisa, entrem em contato aí que a gente conversa, tá bom? Valeu! Música 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 Música